Fala meus amigos, bom dia, bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal Estamos saindo aqui do pátio do Sr. Quintana, estamos na Argentina, Bernardo Deligolde Vamos sair agora, pegar a ruta 14, vamos dando reinício de viagem meus amigos Vamos reinício de viagem aí, 9 horas 43 minutos aqui em Bernardo Deligolde Deixamos o caminhão aqui no pátio ontem, descansamos aí mais uma noite Deixamos o caminhão aqui né, a gente ingressou mas não viajou né, então Ficamos mais uma noite aí por casa, tranquilos, agora vamos né, que Pra quem não sabe eu moro aqui na fronteira né, na fronteira com a Argentina Uma pedra ali bem na saída ali, vai ver, vou desviar dela Desviou, sim Uma pedra bem na saída ali E é isso aí meus amigos, vamos dando reinício aqui a viagem pro A Santiago né, Santiago de Chile, estamos em Misiones Argentina Ruta Nacional 14 meus amigos É, vocês estão ligados na pegada, ontem a gente abasteceu né, abastecemos E vamos que vamos, Ruta Nacional 14, Caíme 1124, vamos que vamos Abastecemos Deixamos o caminhão no pátio né, e deixamos pra viajar hoje Atenção, 500 metros de controle, Gendarmeria Nacional Rendarmeria né, que em espanhol ali é Rendarmeria Rendarmeria é como se fosse a polícia federal aqui, tá bom meus amigos Rendarmeria Mais uma pedra aí no meio da pista E aqui meus amigos, funciona assim Pra quem não sabe aí, aqui na Argentina Chegou na polícia, o policial tá no meio da pista ali, geralmente aqui na Argentina tá Ligue os alertas, passe devagarinho Tranquilo Olha, ele fez sinal Fui sinal pra ir, show de bola É assim que funciona aqui meus amigos O Caminho 1123 da Ruta Nacional 14 Lembrando que vamos pela Ruta Nacional 14 até ali a frente E depois vamos pegar a Ruta 17 E da 17 vamos até o Dourado, pegamos lá o contorno E saímos na Ruta 12 meus amigos Tá bom É a rota aí que a gente tem que fazer Tem o pessoal aí que pergunta sobre a rota, como é que funciona Aqui pra dentro meus amigos, aqui pra dentro da Argentina, no Chile A gente sempre segue a rota do MIC, tá E o MIC aqui ele traça essa rota aí pra gente A gente poderia continuar na Ruta 14 Mas não, ele manda pegar a 17 ali logo pra frente E sair na 12 Depois da 12 lá, depois de Poçadas A gente pega ali a Ruta Nacional 105 E saímos de novo na 14 É mais demorado É mais demorado Por que que é assim? Não sei O MIC manda por lá, né Aí o que que vamos fazer? Temos que ir Aqui o... O exército argentino Passamos em frente aí Se não me engano é batalhão de infantaria, tá Batalhão de infantaria Beleza meus amigos Aqui a pista tá muito boa E... Aqui é praticamente, né Igual o Brasil, né Aqui é bem na fronteira Então é igual ali o lado brasileiro Tem... Tem descida, tem subida Depois aí Conforme a gente vai adentrando aí a Argentina Que vai mudando um pouco aí A paisagem Vai ficando aí mais... Plano, né Ficando mais plano E... A gente tem que usar muito aí... O piloto automático Vocês vão ver por que aí nos próximos vídeos aí Quando a gente passar nessa região aqui Principalmente nessa região de missiones aqui Depois a gente sair dessa região Vocês vão ver que a... Que vai mudar bastante Vai mudar bastante aí a... A paisagem Daí se usa muito o piloto automático Por quê? Muita reta, muito plano Então você praticamente... Deixa o caminhão aí... Trabalhar sozinho Só vai manejando o volante mesmo É isso aí meus amigos Bernardo Deligode aí vai ficando no retrovisor Aqui ainda é Bernardo Deligode Mais um pouquinho vai ficando no retrovisor Aí a cidade de Bernardo Deligode KM 1119 Da Ruta 14 Meus amigos Tchau 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 KM 1117 Coisa vibrando aqui Aqui meus amigos Aqui meus amigos Como eu falo pra vocês Aqui o Mic Ele manda Ir pela 17 Pode ver que o amigo aqui da CTN Ele vai pela Ruta 14 Nós temos que sair aqui pela 17 Seria bem mais rápido Ir pela Ruta 14 Bem mais rápido Hoje a ideia é ir até Passo de Los Libres Ali na província já de Corrientes Se fosse reto pela 14 Ia chegar bem mais rápido Bem mais rápido Aqui nós temos que ir até Poçadas e tudo mais Fazer todo o desvio Doze Hermanas 2 Eldorado 123 Poçadas 323 Doze Hermanas Estamos aqui em Doze Hermanas E é isso aí meus amigos Aos poucos aí vamos mostrando pra vocês Nós vamos sair ali por Não falei Vamos sair por aqui né Estamos saindo por aqui Vamos até Poçadas Até Eldorado Pegamos a Ruta 12 Vamos aí a Poçadas Vamos passar ali várias cidades Vamos até Poçadas Chegou em Poçadas Pega sentido Pega sentido Ruta 14 Buenos Aires Vamos a Ruta 105 E saímos na Ruta 14 E vamos por ela aí Até Vamos passar ali Santo Tomé Passo de Los Libres Onde a ideia é A hipernoite está hoje Vamos até ali A saída pra Federal Isso já amanhã né Amanhã a gente vai passar ali Sentido Federal Vamos sair lá Em Paraná Santa Fé Vamos por ali Vamos sentindo São Francisco Vamos sair lá em Vila Maria Rio Quarto Rio Quarto vamos aí até Vila Mercedes Vila Mercedes vamos passar a Desaguadeiro Vamos até o Eloy Guerreiro Mendoza O caminho aí é bem Bem longo Tá tranquilo É uns 3 dias de viagem Beleza pessoal Até Até a fronteira lá com o Chile Vai esquerda aqui Tanto quebra-mola aqui A pista da direita E aí E aí Isso aí Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sentido Eldorado. Tchau. 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 Também Ficando pra trás aí Aqui ainda Tem um pouco de área urbana, né? Nós vamos que vamos aí Acelerando aí Vou fazer pra vocês, né? Aqui essa região ainda É muito parecida com o Brasil, né? Sobe, desce Vai ter uma serra mais pra frente lá A serra de A serra do Como é que é o nome do rio agora? Ih, fugiu Ih, fugiu o nome do rio, pessoal Tem um rio que a gente passa ali Ai, ai Se lembrar eu boto na descrição aí Como é que é o nome do rio ali Ah, me fugiu o nome Rio Branco agora Uma serra ali então Que a gente vai descer Não é curtinha Não é muitas curvas não Mas tem que ficar esperto Beleza, meus amigos Escuta Provincial 17 KM100 Ativando O que é 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 o que As curvinhas bem perigosas Começa a descer, pessoal M98 da Ruta Provincial 17 M98 da Ruta Provincial 17 Poço Azul 44, Eldorado 100, Poçadas 300 Uvas sem capacete Que é normal, pessoal Beleza? Normal Beleza? Então, meus amigos Vamos encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a você aí Te mostrando aí a nossa saída, né? Vamos ver se a gente mostra ali também A passagem ali por Eldorado Beleza? Tentar aí mostrar aí um pouco das Cidades principais, né? Vamos ver se a gente mostra Eldorado ali Jardim América Garupá Poçadas Que é a capital aqui da Da província, né? Vou ficar devendo pra vocês agora O nome da serra ali Que tem o rio Que a gente passa aqui direto Eu não sei o que aconteceu Não sou De esquecer nome de lugares Mas acabei esquecendo Que é o nome do rio, meus amigos Vou ficar devendo pra vocês aí No próximo vídeo aí Se eu me lembrar eu informo aí Que é a M95 Da Ruta Provincial 17 Tô tentando lembrar Que tá na ponta da língua Mas não tô conseguindo lembrar Que situação, hein? Beleza? Então agradecendo a todos aí O pessoal que tem acompanhado O pessoal que tá curtindo O pessoal que tá se inscrevendo aí Nosso muito obrigado Vou dar um alô pra esse pessoal todo aí A gente Tô fazendo a listinha aqui, pessoal Pra mim mandar o alô aí pro pessoal Tá bom? Peço desculpas aí que Ainda não mandei, né? O tempo aqui tá meio corrido Mas a gente Vai mandar o alô aí, tá bom? Pra vocês Beleza? Muito obrigado, meus amigos Muito obrigado aí De coração aí Você que tá acompanhando Você que tá Comentando Curtindo os vídeos aí E ficar Feliz aí É uma satisfação Uma satisfação aí A gente Ver que tem gente Que gosta de acompanhar o canal Tem gente que se interessa Nos vídeos Ver as paisagens Ver aí As cidades que a gente Vai passando Pra gente Ver o pessoal comentar E gostar É gratificante E alguma coisa Que a gente falou Meus amigos Que porventura Às vezes a gente erra Alguma coisa aí Ou às vezes Pode ser que tenha Alguma opinião Diferente de vocês aí A gente vai pedindo Desculpa aí Tá bom? Erros assim, né? Às vezes se enganar Confundir um nome Alguma coisa De algum lugar Aí Acontece, né? A gente sabe Então aí Só tem a agradecer Descendo aqui Mais uma serrinha Estamos aqui agora Com o caminhão no manual Tá? Só pra ir informando vocês Uma pena que eu não tenho Como colocar a câmera Aí na Na cabeça, né? Pra gravar em primeira pessoa Aí daria pra mostrar O painel aí Pra vocês aí Como é que a gente desce Como é que a gente sobe Pra vocês aí Só ver a A diferença Como é que é, né? A gente vai controlando aqui O giro do motor No painel A marcha Tudo certinho Mas isso aí Futuramente Vai dar certo Vai dar certo Pra gente Poder gravar assim também Isso aí Vamos descendo aqui Sem pressa, hein? Tá bom, meus amigos? Vamos encerrar por aqui, então? Senão Vai ficar muito longo o vídeo Sei que tem pessoal Que gosta de vídeo longo Mas a gente vai dosando Aos poucos aí, né? Grava um pouco de vídeo longo Um pouco de vídeo curto E aí fica Mais variado, né? Beleza? Estamos a ver Aqui, então A gente terminou de descer Agora Lembrei do nome Lembrei do nome agora Da Da serra Que nós vamos pegar pra frente ali A serra do Piraí, meus amigos Piraí Nome tão fácil aí Eu sempre Me lembro Fui falar pra vocês Ali mais pra trás E me esqueci A serra do Piraí Nós vamos descer Tá bom? Aqui Ainda não é Ela é um pouquinho mais pra frente É um pouquinho mais Mais longa Aqui a gente desceu Vamos subir agora Uma serrinha aqui E lá na frente Vai ter a serra do Piraí Obrigado então A você aí Que tá Acompanhando Vamos encerrando o vídeo Por aqui Grande abraço A todos Mais pra frente A gente vai mostrando mais aí A nossa querida República Argentina Tá bom meus amigos? Aqui vamos aí Tem muita coisa pra mostrar ainda Tá bom? A gente volta aí Um forte abraço Fiquem todos com Deus E Até o próximo vídeo Fui!